Se Você Pensa Pois eu te digo nesta hora Que a última palavra é do Senhor Se você se ajoelha E não consegue mais orar Pensa que os Teus inimigos triunfarão Mas uma coisa eu quero lhe falar A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Esta promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da Sua bênção Hoje aqui A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Esta promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da Sua bênção Hoje aqui Não está tudo terminado Em Sua vida O Teu Deus nunca mudou O Teu Deus nunca mudou O que promete Ele cumpre Não falha Não duvides do Senhor O Teu Deus nunca mudou O Teu Deus nunca mudou O Teu Deus nunca mudou E o que é você sem Deus O Teu Deus nunca mudou 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 E o Teu Deus nunca mudou A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Esta promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Esta promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Esta promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da sua bênção hoje aqui Ó Senhor Tomamos posse das nossas bênçãos hoje aqui Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da sua bênção hoje aqui Pois pelo menos euытicly Tome posse da sua bênção уже aqui Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da sua bênção hoje aqui Fizeram de tudo pra me fazer parar Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir E jogaram-me no calabouço Na tentativa de apagar os sonhos Os sonhos que um dia eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente não pode morrer Mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história E o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa Quanto mais o tempo passa para mim Não compreendo muita coisa que me aconteceu Mas eu confio Mas eu confio no Deus Acredite, espere Quem está vivo Quem está vivo, acredite e veja É Jeová que por mim beleza Eu sobrevivi Eu sobrevivi Olha eu aqui Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história E o inimigo queira E o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui 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 Não temas, filho meu, as tuas lágrimas não cairão no chão Vitória vou te dar, porque conheço bem o seu coração Não temas, filho meu, todo é ciprando, agora vai cessar Justo e fiel eu sou, ouvi o teu clamor, vou te abençoar Teus amigos se afastam, já não querem, mas te ajudar E então você fica desesperado, pensando que nunca vai chegar Hoje eu quero te falar de esperança, Deus contigo está Ele é Deus que quando fala sempre cumpre, Ele é Jeová Não temas, filho meu, as tuas lágrimas não cairão no chão Vitória vou te dar, porque conheço bem o seu coração Tudo tem, filho meu, todo é ciprando, agora vai cessar Justo e fiel eu sou, ouvi o teu clamor, vou te abençoar Não temas, filho meu, as tuas lágrimas não Cairão no chão Vitória vou te dar Porque conheço bem o seu coração Não temas, filho meu, todo esse pranto Agora vai cessar Justo e fiel eu sou Ouvi o teu clamor Vou te abençoar Justo e fiel eu sou Ouvi o teu clamor Vou te abençoar Justo e fiel eu sou Ouvi o teu clamor Vou te abençoar Ouvi o teu clamor Se você pudesse contemplar O que tenho guardado Não pensava nem por um instante em voltar atrás O meu elo com você já foi sacramentado O que fala está falado E ninguém desfaz Creia não existe nada além de mim Não dependo de palpites para decidir Faço ficar doce o amargo do véu Filho pra ti Filho pra ti da vitória Eu rasguei o véu Seu nome está escrito no livro do céu Jamais esquecerei promessas no papel Sou eu quem dou a bênção e ordeno a hora da vitória No lugar da tempestade Brilho o sol agora Faça a noite virar dia quando quero agir Destruo as muralhas de bronze Escancar as portas Vou fazer você pisar e esmagar a prova Pra provar que sou Deus Eu nunca te esqueci Vou cumprir, vou fazer O inferno explodir Vou mostrar pra você Que eu nunca esqueci de ti Sou eu quem te levou E te faço vencer Sou a roça inabalável Dono de todo poder Creia não existe nada além de mim Não dependo de palpites para decidir Faço ficar doce o amargo do céu Filho pra ti da vitória Eu rasguei o véu Seu nome está escrito no livro do céu Jamais esquecerei promessas no papel Sou eu quem dou a bênção Sou eu quem dou a bênção e ordeno a hora da vitória No lugar da tempestade Brilho o sol agora Faça a noite virar dia quando quero agir Destruo as muralhas de bronze Escancar as portas Vou fazer você pisar e esmagar a prova A provar que sou Deus Eu nunca te esqueci Vou cumprir, vou fazer O inferno explodir Vou mostrar pra você Que eu nunca esqueci Eu nunca esqueci De ti Sou eu quem te levou E te faço vencer Não sou a roça inabalável Dono de todo poder Vou cumprir, vou fazer O inferno explodir O inferno explodir Vou mostrar pra você Que eu nunca esqueci De ti Sou eu quem te levou E te faço vencer Não sou a roça inabalável Dono de todo poder Dono de todo poder Dono de todo poder Dono de todo poder Seus problemas têm transtornado Sua vida Diz que o sofrer é teu viver É tua sina Mesmo que agora Pense ser o teu fim Saiba que Deus é por você Creia-se Você pode até pensar Que está sozinho Que não há em teu caminho Alguém para lhe ajudar Mas passando a prova Irá reconhecer Que a todo instante Deus estava com você Deus estava com você Com você No jardim ali sozinho Jesus chorou Jesus chorou Jesus chorou Que está sozinho Que não há em teu caminho Alguém para lhe ajudar Mas passando a prova Mas passando a prova Irá reconhecer Que a todo instante Deus estava com você Mas passando a você Irá reconhecer Que a todo instante Deus estava com você Alguém para lhe ajudar Olha aí este varão Quer falar com você Abra o seu coração Deixa a glória te envolver A resposta já chegou Ela veio do Senhor Pra você, meu irmão Tudo que você precisa Não duvide, descreia agora E receba a vitória Deus sabe tudo que você precisa Ele conhece a sua vida E a intenção do coração Se sofre porque está sendo humilhado Meu irmão, ouça a palavra do Senhor que diz assim Não duvide, sou fiel e poderoso Pra te dar todo o renovo e a sua alma a sorrir Levanta a bandeira da vitória Abra a boca e dá glória O Senhor está aqui Deus sabe tudo que você precisa Ele conhece a sua vida Ele conhece a sua vida E a intenção do coração Se sofre, se sofre porque está sendo humilhado Se sofre porque está sendo humilhado Meu irmão, ouça a palavra do Senhor que diz assim Não duvide, sou fiel e poderoso Pra te dar todo o renovo e a sua alma a sorrir Levanta a bandeira da vitória Abre a boca e dá glória O Senhor está aqui Olha aí, este verão Quer falar com você Abra o seu coração Deixa a glória te envolver A resposta já chegou Ela veio do Senhor Pra você, meu irmão Tudo que você precisa Não duvide, creia agora E receba a vitória Deus sabe tudo que você precisa Ele conhece a sua vida E a intenção do coração Se sofre porque está sendo humilhado Meu irmão, ouça a palavra do Senhor que diz assim Não duvide, sou fiel e poderoso Pra te dar todo o renovo e a sua alma a sorrir Levanta a bandeira da vitória Abre a boca e dá glória O Senhor está aqui O Senhor está aqui Deus sabe tudo que você precisa Deus sabe tudo que você precisa Ele conhece a sua vida E a intenção do coração E a intenção do coração Se sofre porque está sendo humilhado Meu irmão, ouça a palavra do Senhor que diz assim Não duvide, sou fiel e poderoso Pra te dar todo o renovo e a sua alma a sorrir Levanta a bandeira da vitória Abre a boca e dá glória O Senhor está aqui Não duvide, sou fiel e poderoso Pra te dar todo o renovo e a sua alma a sorrir Levanta a bandeira da vitória Abre a boca e dá glória O Senhor está aqui Há momentos nesta vida Que é difícil estar de pé Pois a luta é tão grande Vai provar a nossa fé Se Deus prova a sua vida, irmão Nunca pare de lutar Pode estar faltando algo Pra Ele te abençoar O teu Deus não quer te ver assim calar Cabisbaixo de semblante derrotado Não aceite esta situação Acredite porque é chegada a hora Se levante e creia no Senhor agora Ele é a sua provisão Ele é o Deus que abre a porta e ninguém pode fechar E quando Ele fecha a porta e ninguém pode passar O teu Deus determinou a bênção pra você A tua fé é o caminho para receber Se tem muralhas ou barrer Ele derruba no chão E faz do crente humilhado um grande campeão Glorifique e exalte o nome do Senhor Porque nessa peleja você é vencedor O teu Deus não quer te ver assim calado Cabisbaixo de semblante derrotado Não aceite esta situação Acredite porque é chegada a hora Se levante e creia no Senhor agora Ele é a sua provisão Ele é o Deus que abre a porta e ninguém pode fechar E quando Ele fecha a porta e ninguém pode passar O teu Deus determinou a bênção pra você A tua fé é o caminho para receber Se tem muralhas ou barrer Ele derruba no chão E faz do crente humilhado um grande campeão Glorifique e exalte o nome do Senhor Porque nessa peleja você é vencedor Ele é o Deus que abre a porta e ninguém pode fechar E quando Ele fecha a porta e quando Ele fecha a porta e ninguém pode passar O teu Deus determinou a bênção pra você A tua fé é o caminho para receber Se tem muralhas ou barrer Ele derruba no chão E faz do crente humilhado um grande campeão Glorifique e exalte o nome do Senhor Porque nesta peleja você é vencedor Aleluia Você é o vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Deus de vitória Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Pra provar que Ele é Deus Ele abriu o mar vermelho Fez o povo de Israel atravessar pelo meio Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Faraó não entendeu O que estava acontecendo Como aquele grande mar Poderia ter se aberto Mas o que ele não sabia É que o Deus de poder Nunca perde uma batalha E jamais irá perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Pra provar que ele é Deus Ele abriu o mar vermelho Fez o povo de Israel Atravessar pelo meio Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Faraó não entendeu o que estava acontecendo Como aquele grande mar poderia ter se aberto Mas o que ele não sabia é que o Deus de poder Nunca perde uma batalha e jamais irá perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder